Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, né Diguinho? E Diguinho, tá tudo bem? Tá comendo minha mão aqui? Legal, né Diguinho? Aí, alô pessoal, tudo bem com vocês? Então família, eu tava por... tá bom Então família, eu tava por aqui e resolvi fazer aqui uma receitinha aqui Pra o nosso jantar, né? E resolvi fazer um cachorro quente Cachorro quente de forno, tá? Então não é um cachorro quente normal É um cachorro quente de forno Então, ô Diguinho, tu vai deixar eu filmar ou não vai, meu velho? Então, gostaria que vocês acompanhassem aí comigo É muito facinho aí de fazer, a massa é muito gostosa E lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Se inscreve aí, ativa também o sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo nosso Vídeo toda semana, tá bom? Agora eu vou lavar as mãos E... Então agora eu vou tomar um banho E vou cuidar da receitinha, né Diguinho? Ah, acabar sem vergonha Família, primeiramente, uma panela com água Peguei minhas salsichas que estavam no congelador Só fiz lavar, tá? E vou deixar... Já liguei o fogo, vou deixar ferver E vou dar um escaldo nela Tá bom? Escaldar ela Porque eu não gosto da minha linguiça assim Crua Eu gosto de escaldar e temperar ela Então eu vou tapar Enquanto a nossa salsicha está escaldando Nós vamos preparar a nossa massa Aqui eu tenho 300 ml de leite integral Morno, tá? Aquela temperatura de bebê que eu sempre falo, né? Vamos colocar o nosso leite Vamos colocar também um sachê de 10 gramas De fermento biológico seco Mas se você for usar o fresco Fermento fresco, coloque 20 gramas, tá bom? Duas colheres de sopa de açúcar Uma colher de café de sal Tudo junto, tá? Essa massa aqui é diferente Então a gente coloca os ingredientes tudo junto Eu vou colocar 5 colheres de sopa de óleo E aqui vamos misturar tudo Agora nós vamos colocar o trigo aos poucos O trigo eu vou dizer no final aqui Quanto é que eu vou usar, tá certo? Mas geralmente aqui o trigo É pelo ponto da massa, tá bom? Porque às vezes Dependendo aí do leite Dependendo da farinha do trigo também aí É... É um pouco pra mais Faz um pouco pra menos, tá? Então aqui agora Quando chegar no ponto de colocar a nossa mão Tá? Vou lavar as mãos E vou salvar aqui por 5 minutos só Essa massa é muito rápida E muito gostosa também Pronto E agora Mão limpinha Mão na massa Pronto Após 5 minutos Olha como é que fica a nossa massa Fica muito macia essa massa, tá certo? E ó Tá bom? É desse jeito aqui que fica a nossa massa Muito gostosa mesmo Deixar descansar 10 minutinhos aqui Que é o tempo que eu termino a nossa carne Pronto Nossa salsicha já tá boa Já deu fervura Já escorreu calda E quando ela começa a rachar aqui no meio Pra mim já está ótimo, tá bom? Quem gosta de... Quiser fazer o cachorro quente com ela inteira Pode fazer Mas eu vou levar ela pra pia Vou escorrer Essa água E vou partir ela no meio E vou dar uma temperadinha nela também Eu só fiz escorrer a água, tá? Nem lavei a panela Vou colocar um pouquinho de óleo Eu tô mostrando o meu jeito de preparar minha salsicha, pessoal Mas não é obrigado você fazer do mesmo jeito não, tá? É porque eu gosto assim mesmo Aqui em casa a gente come assim mesmo Vou colocar um pouquinho de açafrão Pronto E minhas salsichas já cortadas ao meio Vou colocar um pouco de água Só pra dar o sabor Pronto Dois minutinhos aí de fervura Já tá ótimo Já deu uma encorpada aqui no nosso tempero Era isso que eu queria Só pra ficar saborosa aí a nossa salsicha Agora eu vou fazer o que? Só separar a salsicha aqui Tá? Quem quiser colocar com verdura com tudo Pode colocar, né? Verdura é ótimo Não vou colocar por causa das minhas crianças Enquanto tá esfriando Vamos partir pra massa Pronto Nossa massa Já deu uma descansada Tá? Tá vendo que ela não cresce muito Tá bom? Desse jeito que a gente quer Colocar um pouquinho de trigo Usei 500 gramas pra essa receita De farinha de trigo sem fermento Virando assim Pra ela melar no trigo E aqui vamos com o rolo Deixa eu afastar mais um pouquinho Vamos dar um cortezinho nela Né? Só a beirada Deixar ela Retangular Então aqui para nosso cachorro quente de forno É duas etapas Tá bom o que eu vou fazer Vou puxar aqui Deixar assim Não faz mal Tá assim Tá bom? Agora eu vou separar aqui Um pouquinho de trigo Fazer o mesmo sistema Eu vou deixar dois dedos aqui Tá? E aqui eu vou fazer Umas tirinhas, tá? Cada um dedo Ó Vamos fazer umas tirinhas Lembrando que essas tirinhas O final ela tem que dar pá Tá certo? Cada tirinha dessa Chega lá Não pode dar ímpar não Nove tirinhas não Tem que dar pá Tá certo? Tem que dar oito Seis Oito Dez Oito Nove Dez Tá vendo? Tem que dar pá Vou fazer assim Olha como é que ficou Nossas tirinhas Vou trazer pra cá Pra vocês verem Então Aqui eu vou apertar Apertar aqui onde sobrou Deu apertadinha Vamos colocar as trancinhas pra trás Tá bom? Todas E aqui pessoal Eu vou colocar ketchup Quem não gosta Coloca aí Molho de sua preferência Tá bom? Quem sabe é vocês Colocar maionese Tá vendo? A gente vai sempre colocar Pular uma tirinha Tem essa A gente coloca a outra Aqui Tem essa A gente deixa essa E passa pra outra Então é uma assim Outra não Tá certo? E agora Vamos colocar Nossa salsicha Colocar pra baixo Pronto E feito isso Colocamos a salsicha Agora a gente vai fazer O seguinte Uma pra cá E a outra Pra lá Uma pra cá E a outra Pra cá Quando chegar aqui Embaixo pessoal Olha As tirinhas que sobraram Vamos Dar um lacinho Colocar pra cima Tá certo? Colocar tudo pra baixo As tirinhas Dar um lacinho Nozinho assim Nessa pá Nozinho não Só um apertozinho Pra ficar pra cima Tá? Esse molhinho aqui Que eu fiz Já vou pincelar Com ele mesmo Pronto E agora é levar ao forno Pré-aquecido A 180 graus Por aproximadamente 15 minutos Até 20 Tá pessoal? Quando tiver bem douradinho Em cima Já está pronto Pronto família Acabou de sair Do forno Ó Coloquei um paninho Aqui embaixo Que eu uso a mesa Aqui pra tirar foto Das minhas capas Tá? Olha Essa massa Minha mão tá limpinha Tá bom? Então ó Essa massa Ela não cresce muito Tá? Olha Ela não cresce muito E é muito macia Ó Tá quente ainda Mas ela é Bem fofinha mesmo Tá vendo? Agora eu vou partir Um pedacinho Minha família Pra ver como é que ficou Eu parti um pedacinho Pequeno Porque Vou esperar o pessoal Terminar de tomar banho Né? Se arreitar Pra tomar café E é isso aí Hum Que cheiro incrível Viu? Que cheiro maravilhoso Baratinho né? Salsicha Hum Adoro salsicha Muito bom E agora Vamos a hora boa Né? Hum 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 Vocês não tem noção Como é que tá aqui Gostoso Hum 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 Que delícia Já com ketchup Malnese Né? Tudo temperadinho Hum Ali onde eu coloquei O ketchup Malnese Vocês podem colocar também Creme de queijo Requeijão É Catupiry Vai a gosto aí Tá certo? Então ele vai ficar Muito mais recheado Um creme de batata Fica um Tipo um purê Fica muito delicioso Gente Muito toque Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado No meio de tanta dificuldade Eu Tá conseguindo Passar uma receita É Com saúde Né? Alimentação Não que alimentação A gente se vira com o que tem Come o que tem Tá? Um pacote de fuba Um negócio Come o que tem Né? Mas a saúde É o principal Que a gente tem E é isso aí Família Só tenho a agradecer A Deus Agradecer Primeiramente A Deus Eu agradeço Todos os dias A meu Deus Tá? Por me levantar Por conseguir trabalhar E o Youtube É Foi uma forma De eu sair Um pouco Da rotina De estar direto Em casa Sem fazer nada Tá bom? Eu cozinhava Né? Gostava Sempre gostei De cozinhar Mas Eu não tinha Aquela obrigatoriedade Né? E com o canal Me ajudou muito mesmo Você tem noção De quanto Esse canal Me ajudou Tá bom? Então só tenho a agradecer Né? Primeiramente A Papai do Céu Segundo a vocês Que assistem E é isso aí Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tá? Beijão aqui Do seu amigo Toninho Neto E até o próximo vídeo Se Deus quiser